Oi a todos, nesta quinta-feira Estou aqui ouvindo bastante reclamação dos moradores aqui E eu vim aqui verificar pessoalmente um probleminha de um radar móvel aqui na cidade É um radarzinho móvel que colocaram aqui na cidade E aí a determinação do prefeito eu vim verificar sobre esse radarzinho móvel que está na cidade Agora eu vou ver qual é a empresa, quem colocou esse radar A gente faz o salário aqui, entendeu? A gente é patrão Vamos ao cliente da cidade Tá bom? Tá vendo? Boa tarde, que ele me dá Tá bom? Você também? Ó O presidente da cidade? É isso? A empresa sua? A universidade? Secretário? Ó Aê pessoal Aqui ó, com o maré ó Secretário, faz favor Ó, vai gestão aqui Ó Ó Nem mão de quem tem boa tarde O que você fala Os bichos atentam aqui ó Vem cá mais perto Ó É esse radar que colocaram a cidade aqui? É esse É esse Onde que eu filmei ele chega? É o seguinte ó Ah é sim Não tem saudade não, rapaz A gente Tô aqui a pedido do Prefeito Luiz Dalbe — treminação — secretário — to determinando a pedida do Prefeito — que retire todas essas porcaria móvel da nossa cidade Aí sim galera, agora eu gostei Tem que apagar na parte da manhã É o seguinte, isso aqui Retira dentro do meu gabinete Que eu quero ver quem vai retirar Tira tudo pra cidade Isso aqui não é moral A gente tem que fazer uma fiscalização justa, digna E com moralidade, não fazer isso aqui não Valeu gente, obrigado E aí, eu gostei